Música Eu não venho pra cá pra usar bravo Eu venho pra cá pra ser o Adriano E ser o Adriano hoje, lá fora, é muito complicado Ninguém entende Música Ele era um animal, ele podia chutar de todos os lados Ninguém podia atacar ele, ninguém podia pegar o bola Ele era um animal Adriano, atenção, vai dentro Adriano, resiste, Adriano Salta o partilho, o tiro E gol, 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 e gol Música 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 Adriano, força Roma? No Como? Forza Inter Música 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 O que foi akhirное? Número, Número! Foi um momento ali, Adri, que estava bem. Filipe vai exprimir a sua potencialidade, a sua força física que há. Número 7, o artilheiro da Copa aos 48, no instante final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto